Olá, boa noite! Começando aqui mais uma edição do Secretariado pelo Mundo, hoje com uma pessoa bem especial, que está aí revolucionando a internet nesse ano de pandemia, realizando vários eventos. Então, deixa eu chamar ela aqui. Marcela Batista entrando. Olá, seja muito bem-vinda. Eu vou chamar a Ercília. Deixa eu ver se ela entra aqui. Bom, aqui, Ercília. Oi, Ercília. Deixa eu ver se eu consigo pegar você. Mandei o convite agora. E a Ercília, ela está lá do outro lado do mundo. Ela está na Itália. Oi, Ercília. Tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao canal Secretariado na TV. Que bom. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de participar dessa live com você. Você faz um trabalho magnífico aí com o Secretariado. Obrigada, Ercília. Obrigada. Você também está fazendo um trabalho incrível esse ano. Já entrou o ano com um evento, né? A Jornada Internacional de Secretariado. Agora já tem um próximo evento. Enfim, hoje eu quero conversar sobre tudo aqui. Mas antes, fala para a gente quem é você, como você foi parar ali no sul da Itália, agora você está, é isso, em Malta, né? É assim, ó. Na verdade, Malta é como se fosse... Ela fica entre a África e a Itália. A gente pensa que faz parte da Itália, mas Malta é um país independente. É uma ilha, foi uma ex-colônia britânica. E hoje é um país independente e faz parte da zona do Euro. Mas é bem mais África que Europa, na verdade. Só que eles não gostam muito, né? Que a gente diga que a gente está na África. Eles não gostam. Não. Mas é muito parecido com a Libra, é muito parecido com a Tunisia também. Mas é mais organizado, é mais organizado. Tem a Europa, né? Tem o que faz parte da União Europeia, a Europa exige certos padrões. E, Ercília, como é que você foi parar aí? Como é que foi a sua trajetória no secretariado? Você já foi direto trabalhando para a área mesmo? Como foi? Então, na verdade, eu sou gestora de recursos humanos, né? Mas isso foi depois. Porque eu ainda estava na faculdade de secretariado executivo quando eu consegui um emprego no Brasil. Aí, essa empresa, ela fazia vários treinamentos. Então, eu tive que estar indo sempre para a Itália. E eu ficava indo e vindo, indo e vindo. Então, aí, me fiz uma proposta para que eu ficasse. E eu passei um tempo trabalhando com eles. E aí, eu aprendi sobre o mercado de trabalho italiano. E muita coisa também do mercado de trabalho europeu. Porque tinham várias legislações. Então, eu trabalhava trazendo as pessoas para trabalhar na Europa em determinadas áreas. Porque nessa época que eu vim, a Europa estava no auge. Então, para certos trabalhos, não existiam profissionais. Ou, pelo menos, as pessoas podiam escolher onde elas iriam trabalhar. Coisa que não acontece hoje, né? Então, assim, nessa época, você não via um italiano fazendo uma faxina, por exemplo. Ou fazendo um trabalho simples. Quando você ia num restaurante, a maioria dos garçons, eles falavam cinco línguas. Porque eles ganhavam bem para isso, entendeu? Então, você chegava e você falava. Nossa, garçom, que me dá bom dia. E fala comigo em várias línguas, assim. Eles sabiam falar até português. Então, era um nível cultural, sabe? Bem mais alto. Mas aí, depois da recessão e tudo, a coisa mudou. Ficou bem diferente, né? É isso. E aí, assim, depois eu voltei para o Brasil para terminar a minha faculdade. E aí, eu consegui, de novo, um emprego definitivo na Itália. Também na Agência de Recursos Humanos. Depois, fui secretária também, executiva e tudo. Assim, essa parte do secretariado executivo é bem parecida com o Brasil. No que tanto, o secretariado executivo de alto nível, né? Mas, se for o secretário mais operacional, o que eu entendo, gente, como alto nível, assim. Porque aqui, às vezes, eu confundo o português com o italiano. Porque aqui eles chamam alto profilo. Que quer dizer que são empregos que estão em uma categoria, assim, do organograma mais alto. Então, assim, o secretário executivo também é considerado de alto profilo. Porque ele está em cima do organograma, né? Então, ele trabalha junto com o presidente da empresa. Então, por isso, eu usei essa expressão. Mas não quer dizer que um é menos, o outro é mais não. É só, assim, é uma questão de nome. Isso. Então, assim, é bem parecido com o Brasil. Agora, quando é o secretariado operacional, aí diferencia um pouco. Porque, como não tem universidade aqui, na verdade, tem a universidade, mas não tem o curso secretariado executivo. Então, o que existe para secretárias? São cursos técnicos ou fazem administração. E aí, são aproveitados para secretariado. Ou, se não, eles fazem muita economia também. Aí, é aproveitado também para função de secretária. Só que é muito importante que esse secretário fale muitas línguas. Porque, como a Itália é pequena, e a Itália, na verdade, ela troca, digamos assim, ela vende, ela exporta a moda em tantos setores. São marcas sinônimos, né? A Itália. Então, precisa desse profissional que fale muitas línguas. Eu me lembro quando eu morava em Milão ainda. Isso era 2007, que eu pegava o jornal e não tinha nem chance de ser secretária. Porque os salários eram ótimos, mas eles pediam, assim, que essa secretária falasse russo. Que, de repente, ela falasse inglês, que ela falasse italiano, que ela falasse alemão, que ela falasse francês. E eu falava, meu Deus, eu não tenho chance. Eu não vou nem colocar o meu currículo. Eu não vou nem colocar o meu currículo para esse tempo. Porque eu não vou ter chance nem de passar, né? Eu só sabia falar italiano nessa época e português e espanhol também e um pouquinho de inglês, assim, bem. Então, não dava para trabalhar nesse mercado, nesse sentido. Hoje em dia, assim, está bem mais flexível. Porque, obviamente, uma pessoa que fala cinco línguas não vai querer ganhar pouco, né? Então, os salários aqui agora, eles diminuíram bastante. Então, assim, os salários, na verdade, eles estão bem padrão, sabe? Para várias profissões, não é que as empresas, elas, como é que passam aquilo ali. Por quê? Porque a carga tributária das empresas é muito alta. Então, sobreviver com a empresa na Itália, hoje em dia, está pagando, uma empresa paga 65% do faturado inteiro para o governo. Então, sobra realmente pouco para que essa empresa consiga se manter. É, e isso, na verdade, se a União Europeia não mudar, fica difícil, porque não é só a Itália que está enfrentando isso. A França também, um pouco Portugal, porque se você vive em Portugal, isso também, gente, é importante falar, porque vai também na folha de pagamento dos profissionais. porque a gente fala, né, no Brasil também, isso é normal, você paga muito, né, por causa da previdência, tem o imposto também. Mas aqui tem várias taxinhas, porque, por exemplo, digamos assim, a parte social na Itália, o assistencialismo é muito grande. Então, se você ficar desempregado, você recebe aí o seguro-desemprego também, que eu acho que o Brasil até pegou isso dele, sabe? Essa parte, um pouco assim, do assistencialismo nesse sentido. Então, todas essas taxas, alguém tem que pagar. Então, quem paga são as empresas e são os profissionais. E aí, é por isso que, na minha tese de mestrado, que eu fiz mestrado em sociologia, então, aqui na Itália, eu sou especialista em sociologia de moda, em sociologia do trabalho, em sociologia da comunicação também. E aí, quando eu fiz exatamente isso, a gente estava vivendo essa recessão, Então, eu quis pesquisar qual seria o futuro desse mercado, dentro desse... E também, assim, saber que oportunidades os jovens teriam nesse novo mercado agora. Então, é assim, fica muito, muito, como eu posso dizer, incerto. Por quê? Porque eu vi que as empresas, elas simplesmente foram embora para o Oriente. Elas foram embora para o Oriente, as grandes empresas. Então, quando você... É até um pouco ridículo, quando você vai comprar, sei lá, uma marca mais importante, sei lá, uma Armani, por exemplo, e você vê, é made in China. Já não está sendo feito mais da mesma forma. Quer dizer, eles escrevem bem grande e bem orgulhosos que o design é feito, o design é italiano, mas a fábrica é na China. Então, por que eu tenho que pagar 300, 400, sei lá, 1.000, 2.000 euros numa bolsa, se é feita na China? Você está entendendo? E os chineses, eles imitam e aí fica tudo, sabe? Então, essa delocalização, né? Deslocalização em português para o Oriente, para os países onde custam menos, está realmente quebrando os países europeus e, assim, como é que eu posso dizer? Mexendo mesmo com a parte social e econômica dos países, principalmente porque eles são uma pirâmide invertida, né? Hoje em dia, se faz menos filhos e tem muitos velhos. Então, se estuda já essa questão da previdência, porque na minha tese, por exemplo, de mestrado, eu vi também que as aposentadorias, elas não vão durar muito. Isso na maioria dos países, porque no que se está nascendo menos pessoas, está nascendo menos pessoas e o mundo está ficando velho, entendeu? Então, quem é que vai sustentar todo esse pessoal no futuro? Então, assim, é um caso se pensar aí para todas as pessoas que trabalham, para todos os trabalhadores, de repente, ver uma previdência privada, algo assim, porque no Brasil, eu não sei como é que está a situação, mas eu já venho estudando isso daí também e eu vi que a pirâmide, ela está inventando. No futuro, vão existir bem mais velhos. É por uma questão óbvia, gente. A vida, ela está difícil em qualquer lugar. Então, as pessoas, elas estão... A gente tem que correr. Hoje em dia, a gente tem que se mostrar. A gente precisa ser melhor, sabe? Essa pressão, essa pressão, sabe? A gente não sente, mas chega uma hora que as férias, elas precisam... É uma coisa obrigatória para a gente, não para o profissional, sabe? Porque você tem que estar sempre... Você tem que se desconectar. Renovando, né? Sempre se renovando, né? Isso, isso. E essa pressão, a gente ser melhor, entendeu? Então, assim, a situação do trabalho, o trabalho, na verdade, ele está mudando. Eu não falo só do secretariado em si, mas eu falo da forma, assim, do... Como é que chama? Do padrão de trabalho. Então, quando surgiu essa reforma trabalhista aí no Brasil, isso daí eu já sabia que ia acontecer. Entendeu? Eu achei até que ia acontecer antes, entendeu? Chegou, foi inevitável. Não é culpa de um presidente ou de outro, é inevitável. Isso vai acontecer na maioria dos países. Então, obviamente, que existe essa questão de se cobrar os direitos, né? Porque eu acho que toda categoria tem que ter a sua defesa, né? Tem que ter os seus sindicatos, porque a gente precisa, principalmente no Brasil, a gente veio de um padrão escravista, a gente veio de uma história escravista. Sempre o explorar. Em algumas regiões do país, isso se reflete até hoje no mercado de trabalho atual. Então, a gente sabe que ser líder e ser chefe são duas coisas diferentes. E muitos ainda usam os modelos tradicionais de liderança autocrática, que isso é uma coisa muito ruim e, em alguns lugares, e, assim, principalmente no secretariado, eu já vivi, já trabalhei em algumas administrações, assim, no Brasil, e, pasme, na Itália também. Então, não é muito diferente aqui, sabe? A atuação é a mesma. É, a atuação é a mesma. Tudo depende do padrão do chefe. Mas, em algumas empresas aqui, eu vi muito mais respeito. Sim, claro. Sim, sim. Em algumas empresas, não em todas. Porque o fato de você ser estrangeiro também, meio que dá uma oportunidade para eles de explorar mais um pouquinho, porque eles acham que vocês não entendem das leis, está recém-chegado e tudo mais. Entendeu? Então, e hoje em dia, como a procura por emprego está maior do que a oferta, os profissionais, eles estão aguentando tudo. Entendeu? Então, assim, está uma situação agora. Essa é a situação atual. Mas, falando, voltando para o secretariado e falando dessa parte de internacionalização da profissão e tudo, é necessário se fazer um planejamento e ver o que vai querer. E preparar essa internacionalização. Começando, primeiramente, sobre o estudo da língua e o estudo da cultura. Muitos países que falam português, não significa que, por ter a proximidade linguística, por exemplo, são iguais no tratamento. Muitas coisas são diferentes. Inclusive a Itália, que todo mundo acha. Porque, por exemplo, eu vejo que em São Paulo, porque eu tenho a agência de viagem, né? Hoje em dia, eu tenho a agência de viagem. Na verdade, é uma operadora de viagem. Então, assim, alguns clientes, eles falam, nossa, essa experiência que a gente viveu com vocês é muito diferente. Porque a gente vê uma Itália autêntica, mas não é aquela Itália de antigamente que é mostrada em São Paulo, nos restaurantes. Eu digo, não, isso mudou. É coisa do passado. Muito tradicional, né? O modelo antigo tradicional. Isso, isso. Então, assim, é se estudar a cultura. O que é que está se passando? E quando eu falo de cultura, não é só estudar o atual. É estudar o passado. Porque, por exemplo, estudar a história da Itália, principalmente a história econômica, você entende tudo o que está acontecendo nesse país agora. E o que vai acontecer. E aí você avalia realmente se vale a pena. Se vale a pena. Porque, às vezes, muita gente fala assim, ah, eu vou sair do Brasil porque o Brasil não presta. Gente, eu saí do Brasil, não foi porque o Brasil não presta. Foi porque aconteceu, sabe? Eu só queria estudar inglês na Inglaterra. Mas aí rolou de ter um concurso para ganhar uma bolsa numa escola de italiano para passar um intercâmbio fora. Mas, assim, por pouco tempo. Era só seis meses que se estendeu por mais seis meses e tudo. E eles não pagavam tudo. Eles não pagavam a passagem, mas pagavam a estadia, a escola e tudo. E aí eu consegui passar. Aí eu pedi demissão do trabalho que eu tinha, que antes não era secretariado. Eu já estava na universidade, mas eu trabalhava no shopping center como vendedora. E aí eu disse, não, eu não vou pensar duas vezes. Também porque uma professora, eu era muito feliz de trabalhar nesse shopping center porque eu só tinha meninas bonitas, né? Era tipo um status, as meninas bem arrumadas, aquelas meninas perfumadas. Eu disse, ah, não, eu quero trabalhar nesse shopping center. E aí, tinha uma professora que essa mulher mudou meio que minha vida no secretariado porque eu já nem lembro o nome dela mais. Sabe esses professores substitutos que colocam nas universidades federais que eles duram um pouquinho e vão embora? Ela chegou e ela falou para mim, um dia eu cheguei mais cedo, ela falou, onde você trabalha? Eu disse, ah, no shopping center. Eu trabalho no shopping center, né? Porque eu adorava aquele trabalho a mim. Era o melhor trabalho do mundo. E aí, ela disse, olha, você precisa repensar os seus conceitos de carreira. Eu disse, por quê? Ela disse, você passou na Universidade Federal. Você está fazendo secretariado executivo. E você não pode terminar a sua universidade sendo vendedora de shopping. Eu falei, nossa, ela tem razão. Aí, eu disse, nossa, eu escutei tudo que ela tinha para me dizer. Porque é muito difícil pessoas chegarem para você hoje e darem opiniões assim... Caminho, né? Dá um caminho, dá um norte, né? Exato. Para lhe botar para frente, né? Então, eu sofri muito. Porque quando eu saí daquela loja, eu fui estagiar num lugar que era ótimo, maravilhoso. Mas ninguém tinha tempo para me ensinar nada. Eu não sabia nem mexer no computador. Então, obviamente, o trabalho era muito bom. Mas eu passei só um mês nesse trabalhinho. Mas aquele conselho que ela me deu foi muito válido. Porque isso foi quando eu estava no primeiro período da faculdade. Mas, assim, no primeiro mês, eu já tinha acabado de entrar. Aí, o que acontece? Tudo que eu tive de passar, os perrengues, eu passei naquele primeiro ano. Então, como profissional, eu saí da universidade como profissional por causa dessa mulher. Porque ela me disse isso. Senão, eu ia sair como vendedora de shopping. Aí, o que aconteceu? Depois de ver esses conselhos e tudo, aconteceu que eu ganhei essa bolsa. Então, eu pedi demissão da loja. Nem pensei. Pedi demissão da loja, que era o melhor emprego do mundo para mim. E aí, eu fui embora, para a Itália, para estudar. Nessa época, era, assim, se vivia muito bem na Itália, né? Eu estava começando a decadência, mas eu estrangeira, eu não via. Eu só via o Benessere, né? Então, assim, quando eu cheguei, as pessoas que eu fazia amizade da minha idade... Porque quando você é muito novo, você faz amizade mesmo. Não importa onde você esteja. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Tem quantos anos isso? Nossa, final de 2005. Final de 2005. Faz tempo que você está aí fora, então? Faz, faz um tempinho. E aí, mas enfim, nessa época, idas e vindas, né? Definitivamente, 2010, definitivamente. Então, assim, nisso eu via todos aqueles meus colegas. Porque eles trabalhavam, era assim, eles tinham um trabalho super de boa. Um trabalho de mais status de dia, tipo, trabalhar em um banco, alguma coisa assim. E de noite, eles lavavam prato em restaurante. Eles limpavam o chão. Eles não tinham isso. E saíam, curtiam e tudo. E, assim, carro, sabe? Coisa de cinema. Com a minha idade. Eu falei, gente, esse povo trabalha. O pai não dá nada. A mãe não dá nada. Eles têm esses carros. Eles compram tudo. Sabe aquela vida do começo da idade adulta que todo mundo queria ter? Eu falei, gente, eu vou embora. Eu vou morar aqui. Porque eu vi que eu tinha a possibilidade de fazer isso. Hoje em dia já não é mais assim, né? Mudou. Então, quando eu vi meus amigos, eu falei, gente, eu estava trabalhando em uma loja só para ganhar quanto. Mas não está mais assim. A Europa não está mais assim. Está bem igual o Brasil nesse sentido, sabe? Então, assim, quando eu digo, eu queria estudar inglês fora. Mas não aconteceu porque, de início, né? Eu acabei estudando depois. Não aconteceu. Por quê? Porque eu não tinha grana suficiente. Eu queria ir para a Inglaterra. Imagina. A moeda é sempre mais cara lá. Então, eu nunca tive condições de ir. Aí rolou para eu ir para a Itália. Aí eu digo, bem, foi a oportunidade que rolou. Eu sou secretária executiva. Eu vou ser secretária executiva. As línguas, os idiomas, eu vou ter que aprender mesmo. Então, eu vou aprender logo o italiano. Depois, eu vou aprendendo o inglês e o que der. Vamos ver o que abre de portas aí com esse idioma. E abrir os idiomas, eles abrem portas. Então, assim, é como eu falei. Primeiramente, estudar a cultura. Primeiramente, os idiomas. E eu falo até mesmo. Se o profissional secretariado decidir trabalhar no Brasil, qualquer idioma que ele aprender vai abrir portas. Porque é a porta de uma nova cultura. Mas, assim, hoje a gente vive num ritmo tão frenético que não dá para a gente sair estudando tudo, né? Eu acho que se eu tivesse tempo, estudaria, assim, umas dez línguas. Mas você... Eu, assim, eu aconselho de estudar com estratégia. Por exemplo, o inglês que todo mundo fala, você já resolve 80% dos seus problemas, tá? Mas quando você fala a língua do país, a cultura, a língua do país, você se aproxima mais do coração das pessoas. Daquele lugar. Porque quando você... Não é só aprender língua, gente. Quando tem que fazer um curso mesmo, tem que aprender a cultura também. Cria conexão, né? Cria conexão. Você sabe para onde vai. As pessoas... É de qualquer cultura. Dá valor. Quando alguém, algum estrangeiro, se dedica para aprender a cultura e a língua deles, o idioma deles. E isso é muito importante, porque também encurta as distâncias no mundo corporativo. Olha aqui, a Sandra está até comentando, né? Que abre portas, sim. Conseguir trabalho como assistente ainda na faculdade. É isso mesmo, né? A gente precisa desse desenvolvimento, né? Eu não acho até que... Não é só uma questão profissional. É uma questão pessoal também, né? Porque você vai se desenvolver como pessoa, né? Conhecendo outras culturas, né? Mas, Estília, deixa eu te contar. Sua história é muito legal, muito linda. Parabéns, né? Nossa, que bacana a gente ter você aqui como exemplo, né? Para que muitas profissionais que queiram seguir esse caminho de, de repente, trabalhar fora do país e buscar outras oportunidades. Muito obrigada de ter você aqui. Estou muito feliz, viu? Deixa eu te falar. Ai, que bom, que bom. Quanto ao evento, eu queria falar um pouquinho do evento que você fez da Jornada Internacional de Secretariado e um próximo evento que começa agora dia 21, não é isso? Isso, isso. Está bem legal. Bem, o primeiro evento, né? Foi maravilhoso. Você abriu com chave de ouro junto com a Bernadette. E, assim, eu sou eternamente grata a você, porque logo de cara você aceitou. Na verdade, eu acho que é bem esse o espírito, né? Profissionais como você e os outros palestrantes também que entenderam que o secretariado, ele precisa unir forças. Não dissipar forças e nós precisamos nos unir, porque realmente é uma profissão muito... Exigida, né? É uma profissão muito exigida, né? Exigida, necessária, e ela precisa ter o real valor. Então, esse real valor, ele precisa ser feito com muita paciência. É uma educação mesmo, em conjunto, um trabalho em conjunto, não só de um secretário, uma secretária no seu trabalho, mas de todo o universo secretarial, para que a gente possa, juntos, estar fazendo essa educação aí corporativa, para que as empresas, elas comecem, a maioria das empresas, elas comecem a, digamos assim, tratar em todos os sentidos o secretário e as secretárias, secretários executivos, como eles realmente devem e merecem ser. Eu vejo também que, infelizmente, em alguns organogramas de algumas empresas, a secretária que estava em segundo lugar aqui, estão colocando ela em outros patamares já. Então, isso daí a gente também precisa falar, a gente precisa debater esse problema e lutar contra isso. Por que que estão descendo a secretária, se ela é sempre a secretária executiva? Quer dizer o quê? Que ela está sendo a secretária executiva de todos aqueles gerentes ali, está errado. Entendeu? A secretária do presidente é a secretária do presidente. Então, nesse sentido, eu acho que você foi perfeita. Sempre, sempre parabéns. Está continuando, né? Está continuando a ser, porque eu acho que a nossa parceria, ela só começou na jornada e vai continuar aí por muito tempo. Eu espero que de repente para sempre, não sei, mas... Sem dúvida. É uma troca, né? É uma troca, é uma colaboração mútua. Eu acho que isso é muito importante para a nossa área e até por isso que o canal Secretariado na TV, a gente começou com essas ações lá em 2016 justamente para isso, né? Mas eu achei fantástico o evento que você elaborou, com maestria, né? Junto com a FENASEC também, que agora, esse próximo evento que acontece dia 21, a partir do dia 21, não é isso? Também? Sim, sim. Também com o apoio do FENASEC, né? Sim, sim. Porque, assim, eu vi que com essas novas leis, os sindicatos, eles estão perdendo força. E é muito importante para a nossa categoria manter os sindicatos vivos, porque a gente precisa ter uma defesa. A gente ainda não tem o nosso conselho, apesar das tantas lutas. E aí, a gente perder também os sindicatos não é uma vitória para o secretariado. Então, esse evento também, junto com a FENASEC, a gente vai estar debatendo esses assuntos também. Tem palestrantes aí maravilhosos, que também se doaram voluntariamente para essa iniciativa. E vai ser muito especial também. Assim como a jornada, vai ser um pouquinho mais curto, né? Até porque é o mês do secretariado executivo. Então, não só tem o secretariado do Brasil, tem o secretariado na TV, tem tantas outras iniciativas aí legais. A gente não podia fazer um evento de um mês e deixar que as outras iniciativas não aparecessem ou tivesse, de repente, aí um choque de data, alguma coisa. Então, a gente, na verdade, esse evento está sendo organizado há dois meses. Então, assim, a gente viu uma data que, em teoria, não ia ter ninguém. Apareceu aí um evento ou outro, mas, infelizmente, não deu para a gente prever, né? Então, é bem isso. Mas, assim, eu aguardo todo mundo lá, porque vai ter muito... Assim, os palestrantes, eles estão se empenhando de verdade. A gente teve várias reuniões. Os temas estão bem interessantes. E aí, eu acho que só vai agregar ainda mais valor à profissão. É isso. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Deixa eu te falar, Cecília. E sobre o outro assunto que nós temos, antes da gente fechar a nossa live aqui, é sobre as viagens que você proporciona, né? Por meio da sua agência. Como é que está? Como é que está? Nesse tempo de Covid, nesse tempo de pandemia, como é que está essa situação de viagem para o exterior? Quais são os primeiros passos? Enfim. Assim, na verdade, eu sou empresária, mas eu não sou mercenária. Entendeu? Então, assim, eu aconselho certo. Na verdade, para a viagem de turismo, é preferível não fazer. Entendeu? É preferível não fazer. não adianta a gente estar aqui dizendo, gente, é algo, é uma emergência, o mundo está vivendo uma emergência. E as pessoas, de repente, sabe, tem coisas na vida que acontecem por algum motivo. Eita! Eita! Agora não dá! Agora não dá! Pode falar. Desculpa. Imagina, imagina, acontece. Podia filmar também para fazer a live com a gente, né? Faltam uma hora. Mas tudo bem. Então, acontece assim que, então, eu vi que muitas famílias, elas não estavam juntas, famílias, elas não juntavam juntas. Mães não ficavam com os filhos, então, de repente, chega essa pandemia aí, tem que ficar todo mundo junto. De repente, as coisas acontecem por algum motivo. É algo que, eu não falei, sabe, mas enquanto eu estava organizando a jornada, faleceu algumas pessoas que eu conheço com Covid. Então, não é algo que dá para brincar, sabe? Então, viagem e turismo é preferível não fazer. As corporativas, se não tiver jeito, pode se organizar. Mas tem que se organizar, tem que ver, primeiramente, como está a situação do país, onde se vai. se esse país pede também vacinas. Muitas vezes, não só tem o problema de Covid, tem a questão da malária e tantas outras coisas. Então, tem que ver essa parte também. Os voos. Por exemplo, eu fiz duas viagens já, mas eu não queria fazer. Eu fiz essas viagens com muito medo, porque essa é uma doença que a gente não sabe muita coisa. E se pode pegar a qualquer momento. O que acontece? Eu tive que ir para a Hungria, porque eu tinha escritório na Hungria, porque por enquanto eu tive que fechar por causa do Covid, porque são escritórios da empresa de turismo. E depois, eu vim aqui para a Malta, mas em Malta, daí, eu me mudei. Como eu lhe mostrei, eu estou morando no meio do nada, com poucas pessoas. É lindo, é lindo, eu amei. Então, assim, eu estou morando e aqui os meus vizinhos são galinhas, gatos, cachorros e muitos passarinhos. E muitos passarinhos. Por quê? Porque... Por que eu escolhi sair da cidade? Eu escolhi sair da cidade justamente por esse momento do Covid. Porque assim também, sabe, eu percebi que eu escutei, na verdade, um rapaz, que ele fez uma reflexão muito interessante, porque foi um evento que eu fui em Roma, que eu conheci essa pessoa, um cara da Papua Nova Guiné. Ele é como se fosse um borígiano, é um nativo, que ele mora lá em umas tribos. Então, quando ele via os apartamentos, ele dizia, meu Deus, é óbvio que as pessoas não são felizes. Elas moram um em cima dos outros. Desse jeito, sabe? E aquela coisa que aquele cara me disse, eu fiquei assim, pô, ele tem razão, cara, não tem razões. E aí, ele falou várias coisas, por exemplo, que as pessoas ricas, na visão dele, ele botou o consumismo, por exemplo, as pessoas, o esbanjar, o esbanjar, sabe? Então, ele disse, é óbvio, se essas pessoas são mais pobres e passa esse cara com esse carro vestido desse jeito, não existe isso, esse esbanjar, essa coisa. Então, assim, ele me deu esse start aí de ter uma vida mais simples, porque não tem necessidade de tudo isso. Então, esse viver junto, aquele caos da cidade, sabe? Será que realmente isso é ser feliz? Será que realmente a gente precisa disso? Então, nessa pandemia, eu falei, eu, juntamente com meu esposo, a gente combinou de estar fazendo essa mudança. E, assim, é, e eu estou gostando bastante, estou gostando muito, e, assim, a minha vida mudou, né? Enquanto é verão aqui, eu ainda consegui a praia, a gente não anda de carro aqui, a gente está andando de bicicleta agora. Ai, que delícia! Sim, são várias ilhas, né? A outra ilha que a gente estava antes, que a gente tinha casa e escritório também, é uma ilha, é cidade, ela mudou completamente, já não está mais, assim, quando eu cheguei aqui, antes, quando eu conheci pela primeira vez, porque eu fiz meu intercâmbio aqui de inglês, né? Então, e aí, até eu conversei com você, né? Com o secretariado do Brasil, e a gente já falou para algumas secretárias, que, assim que acabar essa pandemia, a gente vai estar organizando esse encontrão, juntamente com um intercâmbio aí, com um estudo da língua inglesa e da cultura, visto que aqui também é ex-colônia britânica, então, a gente vai estar fazendo tudo isso, e, obviamente, se você puder, será muito bem-vinda, para a gente fazer aqui uma farra secretaria do que tudo junto. Com certeza. É um planejamento, né? Vamos ver, porque eu não sei como é que vai ser nessa pandemia, quando isso vai acabar, na verdade. Aqui, mais ou menos, mais ou menos para um ano e meio, de repente até dois anos, é o que se fala, por aqui, porque as vacinas, elas não podem sair assim tão rápido, né? Então, é isso, gente, é um desafio, mas é algo que está acima da gente e que a gente tem que respeitar. Então, assim, para viajar, é só se não tiver jeito mesmo, e está, está, assim, tendo os cuidados, sempre com a máscara, não aquela simples, para viajar no avião, tem que ser aquela mais completa, eu tenho lá no perfil uma foto que eu fiz com a máscara, e eu esqueci o nome agora, é N, eu esqueci, mas é uma que tem um filtro e tal, é uma coisa mais completa, não é aquela mais simples, não. E sempre luvas, então, eu me lembro que no aeroporto trocamos de luvas, pelo menos umas cinco vezes, para pegar nas coisas, para ir ao toalete, ou dentro do avião, entendeu? Tudo é lavado, se comprar uma garrafa de água é lavado, infelizmente não dá para experimentar óculos, entendeu? Em lojas e tudo, então, até roupa, está difícil para você experimentar, eu não indico também, de estar fazendo, estar experimentando roupa, sabe? Porque se uma pessoa doente experimentou, tiver espirrado ali, você pode pegar, então, então assim, está bem difícil, se não tiver jeito de viajar, dá para viajar, os aviões, eles estão completamente vazios, então, isso minimiza o risco, as pessoas, elas não estão viajando, porque a maioria compreendeu realmente o perigo dessa doença, mas obviamente estão baixando a guarda, estão baixando a guarda, muitos países e muitas cidades, eles simplesmente, todo mundo está saindo como se fosse normal, entendeu? E não é normal, gente, eu perdi um amigo, que foi praticamente um irmão, um americano, viveu na nossa casa no Brasil por dois anos, e altamente bem sucedido, 37 anos, deixou três filhas pequenas, e ele vivia na China, então, ele faleceu no final de maio, na China, quando a China diz que não existe mais o coronavírus lá, então assim, que assim, acabou, acabou a pandemia, acabou isso, então, é algo assim que a gente não sabe, se puder não viajar, se puder não viajar, é melhor nesse momento, e é isso que eu indico, mas se não tiver jeito, como foi o meu caso, porque assim, como o turismo está parado, não é segredo para ninguém, óbvio, que eu tive que fechar os escritórios, infelizmente, eu tive que demitir pessoas, porque eu já não tinha condições de manter aqueles salários ali, porque eu consegui manter até esse mês, entendeu? Depois eu não consegui manter mais, entendeu? E aí, se voltar, vai voltar aos poucos, sabe? E eu vou assumir todo mundo de novo, mas é aos poucos, porque eu tenho que ver como é que vai ser o movimento, porque quando essa vacina sair, até essa vacina sair, todo mundo ficar imunizado, isso vai demorar um tempo, então assim, não dá para a gente ficar alienado, a gente está vivendo um período de emergência, e esse período de emergência, você tem que precisar de atenção, às vezes o mundo, eu encaro assim, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito, alguns me chamam de lunática, outros me chamam de positiva, outros, entendeu? Eu acho, eu vivo muito no espiritual, assim, eu acho que as coisas acontecem por um motivo, o mundo precisava de uma pausa, sabe? Sim. De repente, essa pausa, assim, o primeiro mês, o mês de março, eu fiquei, gente, o que é que vai acontecer? Sabe? Fiquei meio perdida, assim, depois, eu comecei a me encontrar, eu comecei a produzir, eu comecei a fazer, nessa pandemia, eu acho que eu produzi mais do que, nesses últimos cinco anos, porque quando você escolhe trabalhar com turismo, você não tem tempo mais para nada na vida. Então, foi meu período de pausa, que eu consegui fazer essa coisa do secretariado do Brasil, e outras coisas minhas, que há muito tempo estavam na gaveta, há muito tempo estavam na gaveta, e não estava dando para a gente fazer, mas que, assim, teve essa oportunidade aí. então, no meu caso, como diz, porque eu já trabalho online, na verdade, nesse format aí, em home office, desde 2010, 2012, mais ou menos, entendeu? A empresa, quando eu trabalhava, eu já tinha esse regime misto, então, assim, algumas pessoas que me conhecem, e conhece também o meu marido, porque agora que a gente é nome digital, a gente faz parte dos nomes digitais italianos, e algumas pessoas dizem, é, para vocês, essa pandemia não mudou nada, vocês já viviam em quarentena. Mas é verdade, eu também já estou nesse sistema, já desde 2017, então, eu não senti muito, né, até já gravei vídeo falando disso, mas, assim, a gente sente pelo fato de não poder encontrar com as pessoas, com a família, os amigos, enfim, mas, quando a gente trabalha em casa, já está meio acostumado, né, a ter todo o atendimento em casa, você tem computador, tem celular, então, basicamente, você já tem, né, todo o seu trabalho, né, pode acessar seu trabalho por meio dessas tecnologias, né, eu senti, sim, pode falar, pode falar, eu senti um pouco, na Itália, porque, para ir aos supermercados, eu ficava meio em pânico, as pessoas mais velhas, elas não respeitavam muito, sabe, no início, não usava máscara, tinha policial em casa de esquina, para que as pessoas não fossem para outras cidades, e respeitassem as regras dentro de alguns locais, mas, assim, foi, foi difícil, aí chegou um tempo que, graças a Deus, uma empresa bem grande, aí uma multinacional, ela montou um esquema todo de entregas online de compras, e eu sobrevivi, assim, na pandemia, eu comecei a voltar, a ir ao supermercado, mês passado, porque, desde abril, eu não ia no supermercado mais, porque não dava, sem condições, em algumas partes da Itália, onde eu estava, as pessoas só faltavam espirrar no seu cara, entendeu, então, assim, é, mesmo com todas as restrições e tudo, sabe, porque tem os negacionistas, tem as pessoas que ainda acreditam que o Covid não existe, que não vão, não precisam usar máscara, sabe, eu também não acreditava, até falecer pessoas que, que eu conheço, isso, e isso, é, e aí, assim, eu senti, sabe, essa, essa parte, por isso, não pelo meu trabalho, mas por essa, por essa questão aí do externo, né, de não ter a liberdade de ir e vir, ou de andar com medo, né, dos outros, das pessoas. É, porque aí, não, não, não é de você, né, é a outra pessoa, e aí fica complicado, né, você limitar as pessoas, né, mas é isso, parabéns, Ercília, Ercília, muito obrigada, né, hoje, você compartilhou aqui com a gente toda, toda essa história, um pouco da sua jornada, fiquei muito feliz, espero que você possa vir ao canal mais vezes, compartilhar outras histórias, outros eventos também, eu vou colocar o evento que vai acontecer do dia 21 ao dia 29 agora, você tem que colocar o link, para quem está no YouTube, eu vou colocar, né, para que possam acessar, se inscrever, e participar de toda essa jornada linda que você está fazendo no secretariado, muito obrigada, viu? Imagina, obrigada a você, vamos fazer mais lives, e de repente também no canal do secretariado do Brasil, né, na verdade, assim, live no Instagram, essa é a primeira, essa é a primeira, essa é a primeira, me adoro, que lindo, muito boa sorte, que vinham muitas lives para você, você sempre estreando aí, adoro, muitas lives aqui para frente, e aí vamos ver outras por lá também depois, agora não, que a gente está bem ocupado com esse evento, e aí é isso, aguardo todo mundo no evento, né, de 21 a 29 aí, o Seminário Internacional do Conhecimento em Secretariado, né, e muito obrigada pela oportunidade, Adriana, é sempre bom trocar informações aí com você, tá bom? Obrigada, muito obrigada, grande beijo, até pessoal, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, obrigada, até a próxima, tchau, 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 Obrigado.